Fala pessoal, e aí, tudo beleza? Estamos chegando por aqui e no vídeo de hoje vamos explicar por que os caminhões da Volkswagen vão usar os motores da Scania. Será que isso é um retrocesso? É o que nós vamos descobrir no final desse vídeo. Mas antes, gostaria de pedir a você, apaixonado por estrada, que se inscreva no canal, deixe o seu joinha e clique no sininho, porque isso ajuda muito o nosso trabalho, está ligado, né? Agora sim, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. No mercado brasileiro e mundial, existem inúmeras marcas de caminhões, o que naturalmente cria preferências para os entusiastas do veículo. Alguns vão gostar mais da Mercedes, outros da Volvo, outros da Scania e assim por diante. Mas muitas vezes, essas marcas fazem parte da mesma empresa, como é o caso da Scania e Volkswagen, que fazem parte do grupo Tratton, que além de ser dona dessas duas fabricantes, também tem os direitos de outras grandes marcas, como Man e Navistar. E o assunto recente que pegou várias pessoas de surpresa foi que Tratton decidiu produzir não apenas um motor, mas vários componentes mecânicos que possam ser compartilhados entre todas essas marcas. Os componentes que serão divididos vão ser voltados para o trem de força, cabine, plataformas, chassis e software, o que inclusive não é nenhuma novidade. Pois a Paccar já fez algo bem semelhante em outros países, com os DAF, Kenworth e Peterbilt. No caso da Tratton, será desenvolvido uma linha de produtos compartilhada, chamada CBE, que a tradução seria algo como Motor Básico Comum, que é um molde de motor a diesel que atuará em todas as marcas de pesados do grupo. O primeiro motor a ser produzido dentro desse molde, na verdade, já está em uso, pois é o motor de 6 cilindros e 13 litros que equipa o Scania R460 da Europa, e tem previsão para equipar também os modelos da Navistar em 2023. Os modelos da Man em 2024 e a última de suas marcas a ser equipadas será a Volkswagen, que tem previsão de receber os motores apenas no ano de 2028. Segundo o CEO do grupo Tratton, abre aspas, com o sistema modular Tratton, é possível resolver um dilema comum na indústria, ou seja, combinar escala sob medida, padronizando as interfaces em todo o grupo, que permitirá acelerar o desenvolvimento tecnológico. Fecha aspas. Fato é que essa mudança provavelmente vai diminuir bastante os gastos de produção desses caminhões e facilitar também a vida dos caminhoneiros, que vão ter uma vida bem mais fácil na manutenção dos veículos. Mas o objetivo da Tratton, com isso tudo, não é apenas facilitar a produtividade e a vida do caminhoneiro, mas também lucrar, aumentando assim suas vendas no mercado e as expectativas de vendas com essa mudança já foram até divulgadas. Confere aí. A expectativa do lucro para os caminhões da MAN e Volkswagen é de 8%, para os caminhões da Navster, 9%, e a sua expectativa mais ousada é para a Scania, onde o grupo espera ter cerca de 12% de lucro. Você acha que eles conseguem chegar nesses números? O número de pessoas atraídas pela ideia de comprar um caminhão que combina peças com outras marcas, o que vai ajudar bastante na manutenção, é tão grande assim? Conta pra gente aí nos comentários. Mas uma coisa que é interessante informar também, é que mesmo com esse compartilhamento de peças, a Tratton promete não retirar a identidade específica de cada uma dessas marcas, o que eu, pessoalmente, acho essencial. Outro detalhe que é interessante ser mencionado, é que ao que tudo indica, esse vai ser o último investimento da empresa voltado para motores a combustão, já que pretende investir cada vez mais com motores a produção elétrica. O que casa muito com a nova tendência do mercado, que tende a substituir o diesel, a qualquer custo, com opções que vão do hidrogênio até os, como nós já citamos, elétricos. Que é, ao que tudo indica, o modelo que é mais investido hoje, com estimativas que dizem, por exemplo, que a Europa não irá mais produzir caminhões a diesel em 2040. Mas no final das contas, qual você acha que vai ser o combustível do futuro? Hidrogênio? Gás? Elétrico? Ou vamos continuar com o diesel mesmo? Porque embora seja prejudicial para o meio ambiente, é mais econômico e produtivo que os outros. Conta pra gente aí nos comentários qual é a sua opinião. Mas, voltando para o nosso presente, esse investimento da Tratton, caso dê certo, pode ser um verdadeiro divisor de águas. E pode fazer com que outros grandes grupos, como o Daimler, façam o mesmo. Sobre nossa discussão inicial, acreditamos que essa ideia, por conta do provável aumento de produtividade e economia que vai gerar na manutenção, não vai ser um retrocesso, mas sim uma ideia que tem potencial de ser copiada por outras grandes empresas. Mas o que você acha? Fazer com que várias marcas compartilhem o mesmo conjunto de peças é um bom negócio? Ou isso vai acabar retirando a identidade dessas marcas? Conta pra gente aí nos comentários. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou e ficou até aqui, peço novamente que se inscrevam no canal, deixem seu joinha e cliquem no sininho. E foi isso, até o próximo vídeo!